Depois de 24 horas que nós estivemos aqui na casa do seu Edilson, nós voltamos ao local e eu vou falar uma coisa pra vocês, eu vou me esforçar pra mim não me emocionar mais do que seu Edilson, mas é com grande satisfação que a gente chega aqui na casa dele e encontra esse cenário bonito, olha a quantidade de doações, são quilos de arroz, quilos de feijão, óleo, bolacha, o panetone que ele pediu pras filhas conseguiu ganhar, chegou depois do Natal, mas tá valendo demais, ganhou roupa e olha só a geladeira, nós vamos mostrar a geladeira como era ontem. Essa geladeira tá funcionando, só tem água, olha só. A geladeira é cheia de mantimentos, temos carne, temos leite, danone, refrigerante, olha só ali ao lado a quantidade de caixa de leite integral que o seu Edilson e as duas filhas ganharam. Seu Edilson, uma mudança de vida, eu falei pro senhor que o povo tijucano era bom de coração, eu te avisei, lembra? Quem tem fé em Deus, as coisas acontecem. Então ontem eu tava uma vida diferente, hoje já foi melhor, hoje apareceu já um cidadão aqui, me doou a casa pra eu morar um ano de graça, sem pagar aluguel, ele só já fui lá, já vi a casa lá, gostei, já vou dormir lá hoje, porque aqui não tem, a melhor condição não tem mais de ficar aqui. Essa história não acaba aqui não, viu? Tem coisa boa reservada pro senhor e pra sua família, porque é um homem de coragem, um homem que diz a verdade, que luta pra dar uma vida honesta e com dignidade pras duas filhas, merece muito mais. Lá fora tem muito mais coisa, nós queremos acompanhar o senhor até sua casa nova, vamos lá? Vamos lá, vamos lá, que eu pretendo hoje ir pra lá e as coisas que tem aí já não cabem mais aqui, as que tem já não tá cabendo também. Vamos lá, meninas? Bom, e é nessa casa aqui, olha só, número 156 no bairro Novo Tempo 2, que é a nova moradia do seu Edilson e das duas filhas dele. Vamos conhecer a casa? Se o senhor quiser, dá até pra fazer alguma plantação aqui dentro, aproveitar, olha que terreno bom. Eu vou plantar aqui quente, vou plantar cebola verde, e o dono da casa, se eu quiser plantar mil aqui também eu posso plantar. Ele me ajudou, doou essa casa, um ano pra eu morar aqui, e graças a Deus eu tô feliz, tô contente, e prometi a ele que eu não vou decepcionar ele. Você entra com o pé direito pra dar sorte aqui em Tuio, tá bem? Mais sorte do que o senhor já teve. É isso aí, seu Edilson, seja bem-vindo à sua nova moradia. Eu sou formato com um garim de rua, já trabalhei, né? Pretendo arrumar um serviço, eu tenho o primeiro grau completo. Preciso de um emprego pra eu, é, pra ficar efetivo, porque eu já tenho 44 anos, eu já tô ficando velho, então eu tenho que parar no emprego pra acabar de criar minhas filhas. Agora nós vamos lá de fora buscar os donativos, carne, muita alimentação, que vai dar pro senhor sustentar as suas duas filhas pelo menos por mais uns seis meses aí pela frente. Graças a Deus, eu tô contente. Se eu disse, olha quanta coisa o senhor ganhou, é lembrando que lá na sua antiga casa ainda tem mais coisa que o senhor disse que muda pra cá hoje, né? Tá satisfeito, tá feliz com o povo de Tuio, tá? Tô feliz, tô contente, o pessoal são um povo maravilhoso, são um pessoal hospitaleiro, são um pessoal que tem Deus no coração e já são salvos por natureza e é um pessoal que Jesus, abençoado por Deus. Vou arrumar uma bicicleta velhinha pra mim e vou correr atrás de arrumar um serviço. Tá certo, e eu não podia ir embora antes de me despedir, de conversar com essas duas moças bonitas, que agora são meninas de Tuiutaba, viraram mineirinhas de coração, sem perguntar, tá feliz, tá com o coração mais tranquilo hoje? Tô. A janta aqui hoje vai ser farta, né? Vai. Se brincar, eu e minha equipe vamos jantar tudo aqui, pode? Pode. E a última pergunta que eu gostaria de fazer é pra essa pequenininha, bonitinha, Elaine. Elaine, dá pra ter esperança? Agora tá com o coração mais feliz, mais cheio de amor? Uhum. Não quero nunca mais ver você dizendo que não tem mais esperança nessa vida, combinado? Combinado. Tá feliz? Tô. Então dá um beijo lá no papai e na irmã. Tchau.